Cara, tem gente que acorda no início do mês com mais 4 mil, 10 mil, 18 mil reais na conta do banco. Você não tem que fazer nada, sem esforço nenhum. Isso aí é o sonho de muita gente, mas infelizmente é a realidade de poucos. Esses poucos, eles podem fazer o que eles quiserem, cara. Eles podem ficar em casa mais tempo com a família, podem viajar o mundo. Se eles quiserem, podem até dormir o dia inteiro. Eles que mandam, né? Eles têm esse dinheiro. Só que o que provavelmente difere essas pessoas de você é que elas sabem aonde investir o dinheiro delas pra viver de renda passiva. Hoje existem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que sabe o que tá fazendo de fato com dinheiro e ganha muito com isso. E tem a pessoa que acha que sabe o que tá fazendo, só que na verdade ela só tá perdendo tempo e dinheiro investindo nas coisas erradas. E o que é mais bizarro pra mim é que qualquer um pode fazer esses tipos de investimentos que geram renda passiva. Eu honestamente não sei por que as pessoas não falam muito desses investimentos. Seu dinheiro literalmente trabalha pra você enquanto você tá fazendo qualquer outra coisa. E todo final de mês pinga mais dinheiro na sua conta. Então eu decidi fazer esse vídeo. Eu vou apresentar pra vocês quatro investimentos que te geram renda passiva de verdade, sem enrolação nem nada. E eu vou inclusive mostrar exemplos práticos pra você. Pra você ver que não é um bicho de sete cabeças. É bem simples na verdade. Você só tem que saber o que você tá fazendo. Só que antes de falar desses investimentos, eu preciso de verdade falar sobre o maior erro que qualquer investidor iniciante pode fazer na vida. E eu tenho que ter a certeza de que você não tá fazendo isso. Você já deveria saber que os juros compostos funcionam como se fosse uma bola de neve descendo uma montanha. Quanto mais tempo se passa, maior essa bola fica e mais rápido também. Não é à toa que o tempo é justamente o fator mais importante pra você enriquecer, pra você fazer dinheiro. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro exposto aos juros compostos, mais rapidamente você vai ficar rico. Mais rapidamente você vê o seu dinheiro se multiplicar. Se você tá esperando o momento certo pra começar, saiba que esse momento foi ontem. Você tem que começar a investir o quanto antes. Você não pode mais perder tempo com isso. A boa notícia é que você pode começar a investir com algum desses quatro investimentos que eu vou te mostrar aqui agora. E o primeiro desses investimentos, inclusive, é uma opção muito boa pra você começar. Além dele já te gerar renda passiva também. Vamos lá, esse primeiro investimento é o título IPCA+, com juros semestrais. Ele é basicamente um dos investimentos mais seguros que você vai poder fazer aqui no país. Isso porque além de você estar emprestando o seu dinheiro pra instituição mais segura do Brasil, você ainda tá 100% protegido da inflação, que é uma realidade. Todo ano a inflação come um pouco do nosso poder de compra. E existem investimentos como esse que te protegem 100% disso. Então você vai estar sempre ganhando o poder de compra de verdade. Pra você entender como é que esse investimento funciona na prática. Esse título tem uma taxa anual, X% ao ano, que é o que ele vai render de fato acima da inflação. De semestre em semestre, ou seja, de seis em seis meses, os rendimentos que você teve nesse investimento vão pingar na sua conta do banco, de uma forma totalmente automática. Vamos pegar uma taxa de hoje. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a taxa desse título tá IPCA+, 6,47% ao ano. E eu fiz umas contas aqui pra você considerando uma inflação média de 4% ao ano, que é bem realista também, tá? Considerando essa taxa anual do título de 6,47% acima da inflação e uma inflação média de 4% ao ano, cara, isso significa que se você investir 371 mil reais nesse título, de seis em seis meses você ganha 12 mil reais, que é o equivalente a 2 mil reais todo mês direto na sua conta. E se você quiser investir nesse título, é bem fácil também, é só você entrar no site do Tesouro Direto, que é um site do governo, e lá em cima do site tem uma aba Como Investir. É só você clicar lá e seguir esse passo a passo que vai estar tudo certo. Só que, pô, 371 mil reais é uma grana bem considerável, né? Pra algumas pessoas talvez seja mais interessante encontrar um investimento, que você tem que investir um pouco menos, e se expor um pouquinho mais ao risco pra ter retorno maior. Então, se você quiser taxas mais atrativas, ou até dinheiro pingando na conta de uma forma diferente, talvez mensal e não semestral, que nem esse primeiro investimento, esse segundo ativo que eu tenho aqui pode ser ideal pra você, que são os CDBs com pagamentos de juros periódicos. Eles vão funcionar de uma forma bem parecida com o título do Tesouro Direto, só que ao invés de ser atrelado ao IPCA, eles normalmente são atrelados ao CDI ou são prefixados. Ser prefixado só significa que ele vai render X% ao longo do ano, por exemplo, e ponto. Ele vai render aquilo, não importa o que aconteça. Desses CDBs, existem alguns que pagam de forma semestral, que nem o primeiro investimento, mas também tem outros que pagam de uma forma mensal. E isso pode ser um pouco mais interessante, dependendo do quão rápido você precisa ter esse dinheiro pingando na sua conta. É importante lembrar aqui também que um CDB, ele consiste em você prestar dinheiro pra um banco. Quanto mais desconhecido o banco, menor ele for, mais atrativa costuma ser a taxa. Isso porque tem justamente mais risco atrelado. Talvez o banco... Ele sempre existe o risco do banco quebrar. Só que o que é mais provável? O Itaú quebrar ou o Banco do Palhaço Infeliz quebrar, entendeu? Então, o Banco do Palhaço Infeliz vai ter uma taxa bem mais atrativa do que o Itaú, porque tem mais risco envolvido. Mas bora partir aqui pro exemplo prático. Eu achei esse CDB aqui da XP, CDB Master, que tinha uma rentabilidade pré-fixada, então rendia 15,20% todo ano. E ele tinha juros mensais, então todo mês caía os rendimentos pingados na sua conta. Pra gente ter o mesmo rendimento de 2 mil reais todo mês que a gente fez no primeiro exemplo, você teria que ter aproximadamente 158 mil reais investidos nesse ativo. E repara que é bem menos dos 371 mil reais que a gente teria que ter investido no título de IPCA+. Mais uma vez, isso acontece porque o investimento não é tão seguro quanto o primeiro, mas também não é nada... Ainda é um investimento de renda fixa, ainda é um investimento conservador. Só, obviamente, não é tão seguro quanto sem emprestar o seu dinheiro pro governo, que você só vai perder se o país quebrar. Se você quiser investir em ativos assim, você pode procurar eles na sua corretora. Se você ainda não tiver uma conta na corretora, existem várias, como a da C6 Bank, da XP, do Banco BTG Pactual. Se você já tem o seu dinheiro num banco, ele provavelmente vai ter uma corretora pra te indicar e não tem o menor problema você investir nela, tá? Só que assim, esses dois investimentos que eu te mostrei, eles são interessantes, mas são de renda fixa. Eu vou tentar trazer aqui outros dois agora, de renda variável. E por serem de renda variável, eles podem ser mais atrativos ainda, você talvez precise investir menos dinheiro pra ter retornos, só que existem mais riscos, não é tão certo o recebimento quanto os dois primeiros, só que seus retornos podem ser bem maiores também. Então vamos começar com as ações que pagam dividendos. Se você não sabe o que são dividendos, eles são basicamente lucros que uma empresa bem sucedida vai distribuir pros seus acionistas, de forma periódica, pode ser de 3 em 3 meses, talvez de mês em mês, de 6 em 6 meses. E essa distribuição dos lucros, ela é proporcional ao número de ações, o número de papéis que você tem dessa empresa. Vou pegar um exemplo aqui, vamos fingir que você e um amigo seu investem em Petrobras. Se você tiver 10 ações de Petrobras e o seu amigo tiver 5, e Petrobras resolver distribuir lucros, dividendos, você vai ganhar o dobro que o seu amigo. É assim que funciona, é proporcional. E falando em Petrobras, eu já vou partir aqui pra um exemplo prático. Em janeiro de 2023, ela distribuiu dividendos pros seus acionistas. E olha só, ela pagou R$1,60 pra cada ação que você tivesse. A Petrobras, ela costuma ter esse hábito de pagar dividendos de 3 em 3 meses, tá? Só que isso pode variar, como eu falei, de empresa pra empresa. Mas ó, eu fiz as contas aqui, isso significa que se você tivesse 3.750 ações de Petrobras em janeiro de 2023, você teria recebido R$6.000,00 só nessa distribuição de dividendos. E já que ela distribui de 3 em 3 meses, isso seria equivalente a R$2.000,00 por mês. Mas quanto é que eu precisaria ter investido, então? Quanto custaria ter toda essa quantidade de papéis de Petrobras? Se a gente for pegar o preço na época, o papel tava saindo mais ou menos R$24,00 a unidade. Ou seja, pra você ter 3.750 papéis de Petrobras, você teria que ter investido R$90.000,00. E aí com esses R$90.000,00, você estaria recebendo em janeiro de 2023 esse rendimento de R$6.000,00. E o mais interessante disso tudo é que todos esses papéis que você tem, além deles te darem esse direito de receber dividendos, eles vão variar também. Então se Petrobras estiver indo bem, ou qualquer empresa que você esteja investido estiver indo bem, o seu papel vai valorizar, mais gente vai querer comprar ele. E você vai poder também lucrar vendendo esse papel se um dia você quiser. Se você quiser aprender a investir na Bolsa de Valores pra tornar, por exemplo, isso possível, eu vou deixar em algum lugar aqui da tela um vídeo que eu fiz explicando, de uma forma bem simples, como é que você pode começar e entender como é que funciona toda essa dinâmica da Bolsa de Valores também. Mas vamos pra esse último investimento agora, ele pra mim é o melhor, ele é o meu favorito, ele tem uma vantagem aí que nenhum desses outros tem e que vão maximizar essa renda mensal que vai pingar na sua conta. São os fundos imobiliários. Pra você entender de uma forma simplificada como é que eles funcionam, vamos pensar aqui no exemplo de um aluguel, de um imóvel, de um apartamento. Você compra o imóvel, você aluga ele e o inquilino vai te pagar todo mês o valor desse aluguel. Nos fundos imobiliários a dinâmica é bem parecida com essa, a diferença é que você não tem que se preocupar com tudo chato, com reforma do apartamento, com problema, com o inquilino não pagando, isso aí você não tem nada de dor de cabeça. Você literalmente compra cotas de um fundo imobiliário e o gestor desse fundo, ele vai se preocupar com isso tudo que eu tô falando pra você. Enquanto isso, você tá só recebendo a parte do seu aluguel como um rendimento mensal. Cara, é realmente sem estresse, não é história pra boi dormir. E eu ainda nem contei a melhor parte ainda. Esses rendimentos, eles vão cair direto na sua conta. Pros fundos imobiliários no Brasil, você não precisa pagar imposto de renda. Ou seja, cara, o que caiu na sua conta, você não deve mais nada a ninguém. Você já tá com imposto, não tem que pagar imposto. Aquele dinheiro já é seu, você já pode usar. E essa pra mim é a melhor vantagem que você pode ter, cara. Você ainda não vai ter um recolhimento desses seus ganhos, que nem nos outros investimentos e qualquer outro investimento, quase qualquer outro. Os fundos imobiliários, você não tem dor de cabeça, você simplesmente compra e tem chance de receber mais ou menos rendimentos dependendo do quão bem o fundo tá indo. Só que é claro, existem muitos fundos imobiliários, você tem que saber escolher qual faz mais sentido. Mas não fica preocupado também, porque isso não é muito complicado. Se você quiser entender mais sobre como funcionam os FIIs, os fundos imobiliários, quiser entender inclusive como é que você pode escolher os melhores pra você, de uma forma sem enrolação, é só assistir esse vídeo aqui que eu fiz e vai ficar tudo mais claro pra você. Tenho certeza disso. Bom, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou de alguma forma, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, você vai me ajudar muito, vai me incentivar a continuar gravando assim e melhorar os meus vídeos. Mas vamos que vamos que no próximo vídeo eu vou ajudar vocês bastante também. Até a próxima, valeu!